Música Salve salve, salve salve gente amiga, estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip E hoje é um dia muito especial, hoje a gente tem um sexta fora muito bacana, muito especial Com cara feríssima, hoje, na verdade são três especiais, esse na verdade é o primeiro especial Sexta Fora com o Tales Roberto, que a gente foi gravar lá na casa do Tales Roberto, lá em Passos, Minas Gerais Uma entrevista exclusivíssima, uma das vezes que o Tales fala, ele fala de uma forma muito direta Lincoln, eu nunca trouxe ninguém aqui na minha casa, aonde eu fui criado, aonde surgiram as canções E hoje você vai assistir por aqui um super bate-papo no nosso Sexta Fora com o Tales Roberto É isso mesmo, então avisa pra geral, dá um toque aí pra galera, manda um zap rapidinho Porque vai entrar no ar aí um bate-papo maneiro, um Sexta Fora muito especial com o Tales Roberto E a gente começa com a musicalidade dele, e a gente começa com uma música emblemática Uma música que traz assim, uma impressão muito forte da carreira e do Ministério do Tales A gente começa com a canção, Deus da Minha Vida, confere aí O que é isso, Belo Horizonte? Abre os braços, abre os braços Grita o nome dele, grita! As duas mãos lá em cima, batam palma com mil O que eu preciso de sentir toda minha vida E olhar pra tua luz pra não me perder Ó meu Senhor, tu é, ó meu comando Sai do céu, meu horizonte Sai do céu Certa minha vida, minha corriguou Ó tua casa, o coração é de mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, pai Eu preciso do Senhor Legal, tá na hora do guruná Vou tomar meu guruná rapidinho Porque no próximo bloco não pode perder Imperdível Tales Roberto Aqui no nosso Sexta Fora de hoje Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Deus teus, você tenha medo Eu quero mais, E aí Eu quero maisAAAA E aí Euっち Eu quero mais, zwrita A CIDADE NO BRASIL